Olá pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de uns hidratantes que eu tenho aqui da Avon. Eu tenho esse hidratante que ele é verdadeiramente escrito lá como hidratantes labiais da linha Color Trend. Eu tenho do Manteiga Cacau, que é esse daqui, só que daí eu comprei esse daqui, da Dildo Minhos. Ele tem o sabor banana. E sabe qual que é o melhor? Na minha opinião, este. Este daqui, ele hidrata tudo, mas ele é aquele hidratante que, tipo, fica grudando a sua boca, sabe? Aquele hidratante pesado, fica bem ruim. Este daqui não, é um hidratante bem leve, que você sente que ele hidrata, daí tem um cheirinho de banana. Nossa, eu senti muito mais hidratação com este daqui, que é de criança. Este aqui tá na revistinha de criança, olha lá, porque ele é pra criança. Mas eu achei ele muito mais hidratante que este aqui, que é pra hidratação da boca. Que é um hidratante labial, este aqui é uma manteiga de cacau. Tipo, eu achei este aqui muito mais melhor que este, na minha opinião. Porque este aqui tem uma sensação de muito, sabe, muito grudento. Tua boca fica pegajosa. E eu vou mostrar aqui. Ele é bem marrom, bem escuro. Ele dá um pouco de pigmento. E este daqui, ele é bem clarinho. Nem parece que você tá passando brilho labial. Então, ele é muito hidratante, muito bom. Eu recomendo mais este do que este, gente. Na minha opinião, né? Ele é assim, vem com o mesmo grama, mesma quantidade de produto, 4,5 gramas. Este aqui dura por um bom tempo, gente. Muito bom. E é isso que eu tenho a dizer pra vocês. É um vídeo bem rapidinho, só pra trazer os hidratantezinhos. Porque muita gente pesquisa essas coisas e não tem no YouTube, né? Então, eu vim trazer a minha opinião pra vocês saberem. Então, este é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de dar um like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.